Essa notícia que eu vou te falar, a gente tava falando isso nos bastidores aqui hoje, isso aí pega a gente de surpresa e deixa a gente numa tristeza absurda, mas é que ficam as boas lembranças, morreu aos 85 anos a atriz Maria Alice Vergueiro, ela infelizmente não resistiu à pneumonia, então fica aqui os nossos sentimentos, aliás a gente noticia isso com tristeza pela morte, mas com alegria pelas boas lembranças, né Keyla? Verdade, a atriz Maria Alice Vergueiro tava internada na unidade de terapia intensiva lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, com pneumonia, não resistiu às complicações da doença, ela chegou a fazer teste por Covid, mas deu negativo, ela sofria de mal de Parkinson há alguns anos e estava em estágio avançado, a doença estava em estágio avançado, ela tinha 85 anos, 50 anos de carreira, participou de várias novelas, fez televisão, fez muito teatro, eu assisti a Maria Alice fazendo Sonhos de uma Noite de Verão com o Cacá Diegues, era maravilhosa atriz de teatro, maravilhosa mesmo, e fez novelas como Sassaricano, Bebê a Bordo, ficou conhecida na internet por um vídeo assim polêmico, era uma figura muito bacana e muito admirada aí pela classe artística, uma pena mesmo. É, gente. É, ela ficou famosa com aquele vídeo, Lolo, tapa na... Isso mesmo, esse mesmo, esse mesmo. É, ficou muito famosa mesmo. Ela ficou, esse vídeo aí. Ela é uma figura, viu, gente, boníssima, engraçadíssima, na vida real era engraçada, era uma pessoa divertida de entrevistar porque ela tinha um bom humor, era maravilhosa. Então fica aí as boas lembranças, né, o sorriso aqui no rosto é só pra dizer o tanto quanto a gente fica feliz de lembrar, né, das coisas. Verdade. E triste pela morte, desconforte o coração de toda a família, né?